O vídeo de hoje é mais focado no público que quer aproveitar ao máximo o jogo base, tentando derrotar todos os monstros disponíveis e vocês vão ver que tem muitos desafios legais. Vocês vão conseguir também reviver como foi esse jogo e um pouco do seu calendário de updates antes da chegada da expansão. Eu posso te adiantar, foi maravilhoso. Então, vamos lá agora para os detalhes. E antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de saber se você faz parte do grupo. Completou todo o conteúdo do jogo base antes de seguir para a expansão? Ou se você já viu os créditos e seguiu direto para a expansão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. O primeiro monstro para você derrotar no endgame é o Devil Joe. É um monstro que não fazia parte do lançamento original do jogo. Ele faz parte do primeiro update gratuito que Monster Hunter World recebeu. Chegou no dia 22 de março de 2018 nos consoles e 6 de setembro de 2018 no PC. E como eu consigo enfrentar e ter uma missão permanente do Devil Joe? Basicamente, o Devil Joe vai invadir as missões de 6 e 7 estrelas e expedições de alto nível A partir do momento que você concluir a investigação de 3 interrogações da Hatchian na história principal. Se você já tem o update do jogo, hoje em dia você já tem, né? Se você então estiver seguindo aí um método, basicamente você vai ter que sair em expedição. Ele é um monstro nômade, pode aparecer em vários mapas. E sempre que você mudar de área, você dá uma olhada no mapa para ver se aparecem 3 interrogações. Se aparecer, você vai começar a coletar ali algumas pegadas e evidências Até que seus guia-lumes tenham informações para te levar até o Devil Joe. Se você conseguir identificá-lo de início, é o suficiente. Você pode voltar para Asteria, você vai conversar com o pesquisador jovial E ele vai te entregar um serviço especial para que você possa derrotar o Devil Joe. Derrotando ele, você vai então receber o manto anti-dragão E você vai passar a ter também uma quest opcional permanente do Devil Joe. Segundo o monstro da lista é a Curve Tarot, que chegou no title update 2 de Monster Hunter Road. É um dragão ancião colossal, conhecido aí pela sua pele e escamas douradas Com aparência majestosa. Suas armaduras são muito bonitas também, pessoal. Ela vem em formato de cerco, que fica disponível a cada duas semanas. Está sempre aí rotacionando com a Safjiva. Quem quiser reviver esse cerco, como era no jogo base, Eu recomendo, em especial se você estiver fazendo builds elementais, vai te ajudar bastante. Pois ela dropa algumas armas chamadas Kijá, Que oferecem a habilidade Elemento Crítico, que é muito útil aí para builds elementais. Existem algumas armas que tem também um dos maiores danos puros do jogo. Como era o caso da Long Sword Tarot Fire naquela época, então vale muito a pena, tá? E aqui no canal tem um guia completo para te ajudar a maximizar as recompensas desse cerco, ok? Dá uma olhadinha aí na nossa playlist de guias do Monster Hunter Road, bem como a nossa playlist de builds. Vai ter builds também para facilitar a sua vida aí no cerco da Curve Tarot. O terceiro monstro da nossa lista é a Lunastra, um Elder Dragon que também não estava presente no jogo base. Ela chegou no terceiro grande update aí de Monster Hunter Road. É uma luta bem interessante, desafiadora, que vai causar bastante problema aí para os jogadores. Seus ataques geralmente envolvem chamas azuis e explosões de fogo, gerando aí ondas de calor, que a tornam uma criatura bem única no jogo. Uma coisa interessante da Lunastra é que as suas armas concedem skills únicas, que foram e continuam sendo extremamente úteis aí para quem quer completar todos os monstros do jogo base. A primeira skill, a Bravura, acima de um certo nível de vida, ela resiste a um ataque que te desmaiaria, tá? Isso ela te protege de uma vez, então ajuda muito. Tem também a skill Regeneração Veloz, recupera a sua vida. Enquanto você ataca continuamente um monstro, a regeneração varia dependendo da arma. E a terceira skill é Filnavalha, tiro extra. No caso das armas corpo a corpo, ela reduz a perda de afiação em 50%, isso aqui ajuda muito. E no caso de armas à distância, os tiros de arco e fuzil arco podem economizar munição e revestimento, isso ajuda muito no seu gerenciamento de munição. Depois do update da Lunastra, começaram a chegar os eventos que trouxeram os dragões anciões em sua forma mais forte do jogo base, os Arc Tempered. Kiren foi o primeiro Elder Dragon a mostrar aí o nível de desafio que os caçadores poderiam esperar de um Arc Tempered. E para os que ruxaram o game e nunca enfrentaram o Arc Tempered, eles são identificados por meio da sua aura laranjada ao redor do ícone do monstro. O requisito para essa batalha é que seu personagem já tenha chegado ao ranking de caçador 50 ou superior. Se você já achava aquela versão Tempered e aura roxa difícil de vencer, prepare muito bem a sua build contra danos de raio, pois esse cara aqui vai te mostrar que aquela versão era apenas uma preparação para o pior. Os equipamentos do Kiren, eles ajudam aí em builds focados em elemento raio, bem como em builds com elemento oculto ou fuzil arco, onde você quer utilizar a skill de mais munição elemento, também armas que usam muito vigor em movimento com o maratonista. E lembrando que todos os monstros Arc Tempered vão dar algum bilhete para você liberar também uma armadura em camadas, ok pessoal? Então se você é aquele cara complexionista, além de derrotá-los e fazer os seus equipamentos, é legal você fazer essa armadura em camada também, vai ser liberada somente derrotando ele. E aqui no canal você vai encontrar um vídeo onde eu falo sobre todos os eventos e recompensas, onde você pode conferir em detalhes também. Aqui eu vou me focar mais nas armaduras dos monstros, ok? Que vão te ajudar aí a progredir e derrotar os demais. Para demais recompensas, vocês podem conferir esse vídeo de eventos. Segundo a Elder Dragon, mostrar o seu verdadeiro poder foi o Arc Tempered Valhazaki. Eu me lembro dele também ter sido bem problemático, em especial se você estivesse jogando em equipe, pois seus ataques em área estavam bem mais fortes, e podiam aí facilmente desmaiar vários membros do time com um único ataque, tá? Os equipamentos do Valhazaki são essenciais aí para builds elementais de dragão, ou mesmo para builds focadas em sobrevivência e regeneração de vida. Ele vai ter ali a skill aumento de regeneração, velocidade de regeneração e também super regeneração. Vale muito a pena aí farmar esses equipamentos, tá? Pouco tempo depois, Monster Hunter World recebeu seu primeiro crossover com uma franquia externa, no caso Final Fantasy XIV, um dos MMOs mais populares dos últimos anos, trouxe diretamente para o Monster Hunter uma das criaturas mais emblemáticas do Final Fantasy, no caso Berrimoth. Esse cara eu já te adianto, ele foi pensado para o Monster Hunter, mas ele manteve a sua essência de MMO. Portanto, ele funciona melhor se você estiver jogando em multiplayer, devido a sua quantidade de HP e também ao seu design de combate. Isso quer dizer que para os lobos solitários vai ser possível solar ele com equipamento de rank elevado? Olha, é possível sim, porém é um desafio muito complicado. Eu recomendo que você tente se juntar a outros players para tentar cumprir o desafio. E somente se você for um player ultra hardcore, eu recomendaria tentar solo, ok? Berrimoth ainda mantém uma das batalhas mais desafiadoras e bem feitas do jogo. Com certeza ele tem a melhor armadura aí, referente às suas skills de aumento de ataque e dano crítico. Se tem uma armadura que vale a pena você pegar, até mesmo para derrotar outros monstros, a Arctempered é a armadura do Berrimoth. Uma semana depois da chegada do Berrimoth, os jogadores foram recepcionados por outro desafio, dessa vez o Arctempered Teostra, sendo aí um monstro ainda mais agressivo, onde o jogador vai precisar ter o máximo de cautela, né? Porque ele joga várias armadilhas de fogo explosivas e também com as suas labaredas mortais de fogo aí, que agora tiram muito mais dano. A armadura do Arctempered Teostra tem ótimas opções aí de aumento de ataque, aumento de dano crítico, né? Com afinidade, e também uma skill única do Toque de Mestre, que permite aí que suas armas de ataque corporal não percam fio durante os acertos críticos, o que é de grande utilidade aí nas batalhas de endgame do jogo. Se você achava difícil vencer aquela versão base do Berrimoth, saiba que aquela batalha era apenas um passeio no parque, ou digamos assim, uma preparação para o desafio real, tá? Pois duas semanas depois do Arctempered Teostra, a Capcom trouxe para o jogo o evento em que você pode enfrentar a versão extrema do Berrimoth. E sim, mesmo após o update final do jogo, que trouxe o Fatalis, o Berrimoth Extrema continua sendo uma das batalhas mais difíceis do jogo. Se você for tentar completá-lo utilizando apenas os equipamentos de rank elevado, como foi na época do lançamento, você precisa de uma equipe muito bem buildada e organizada aí para conseguir concluir esse evento, tá? Se for tentar só lá então, meu amigo, se prepare, pois é um desafio complicado, até mesmo para aqueles orientais aí que fazem coisas lindárias no jogo, tá? Usando equipamentos aí do Rank Master é bem mais tranquilo, mas se você quiser ter a experiência real que a gente teve na época, utilize equipamentos do Rank elevado. Acho que juntamente com a versão extrema do Berrimoth, chegou a versão Arctempered do Kushala da hora. Kushala é um monstro que os iniciantes costumam odiar, em especial porque ele voa bastante durante a batalha. Mas como tudo em Monster Hunter, é questão de costume, questão de buildar bem, se posicionar, focar nos pontos fracos, aproveitar ali os momentos que o monstro te dá para você atacar. Sua armadura tem ótimas skills no geral, que podem ser úteis aí para uma grande diversidade de armas e builds, desde artesanato, foco, tempo de esquiva, ataque de gelo e nulidade e pressão de vento. Falem bem ou falem mal, mas não deixem de enfrentar a versão Arctempered do Kushala da hora. Para você que tinha dificuldade de enfrentar a versão normal da Lunasta, no mês seguinte ao Arctempered do Kushala da hora, chegou também uma versão tonada da Lunasta. E rapaz, eu me lembro ainda hoje, quantos times inteiros ela devastou rapidamente ali, com as suas ondas de calor. Essa Lunasta aqui realmente é barril, como dizem lá na Bahia, né? Mas como tudo em Monster Hunter, quanto maior o desafio, na maioria das vezes maior, e melhor é aquele sentimento de recompensa, de você ter evoluído como caçador e ter derrubado um monstro de alto nível de ameaça, tá? No caso da Lunasta, sua armadura traz tampões para evitar rugidos, agitador para os que quiserem aumentar o ataque contra monstros que entram muito em estado de rage, tempo de esquiva e reforço de vida, e sua habilidade única da armadura aumenta aí o limite de vigor para armas que consomem muito esse atributo. Bem como Olhos da Mente, que ajuda contra monstros que têm passas duras, bem como reduzindo a distância de dano máximo de munições e flechas. No mesmo mês da Lunasta Arctemperie, chegou a versão Arct do Zora Magdaros. E bem, essa luta aqui continuou muito parecida com o que era, não me recordo dela ter muito desafio. Bem que a Capcom poderia ter acertado melhor no design de batalha desse monstro, a sua armadura oferece algumas skills aí contra intempéries, né? Com monte de vento, tremor, rugidos, também aumentando o dano de bombardeio e também de explosão. Sua armadura tem uma skill única também que é utilizada em builds focadas em dano de status. No mês seguinte, então, chegou ao jogo a versão final de Xenogiva. E olha só, me lembro de como esse monstro foi desafiador quando ele chegou ao jogo, tá? Eu adorei os ajustes que a Capcom fez no combate, bem como o chão de calor que essa Xenogiva causava na batalha. Lembro que levei umas boas horas até conseguir derrotá-lo pela primeira vez solo. Foi uma das melhores batalhas aí dos Arctempered, na minha opinião. E não espere trabalho fácil aqui, tá? Essa Xenogiva vai te proporcionar uma caçada memorável. Seus equipamentos costumam ser utilizados em builds de gunner, devido às skills mais voltadas para essas armas e também a sua skill única, fio navalho e tiro extra. É uma skill meta, né? Utilizada aí para esse tipo de build. E a cintura e as pernas podem caber aí também em variados sets de dano crítico. Outro crossover que pegou todos de surpresa foi o de The Witcher 3. Aqui nós temos uma missão solo do Geralt que tem um guia completo aqui no canal. Inclusive, ela dá uma joia de ataque. Eu recomendo muito que você faça essa missão. E tem também um evento à parte para você derrotar o Lix Ancião. Lix Ancião, pessoal, ele está entre um dos poucos monstros aí que eu achei que eles erraram a mão. Pois o Behemoth, ele tem ali o motivo, né? De ser mais multiplayer, porque ele se baseou muito nas mecânicas de MMO do Final Fantasy XIV. Mas o Lix Ancião foi um monstro que tem aí uma proposta legal, mas que ele ficou com muito HP, tá? O HP inflado aí na época, praticamente te obrigando a cumprir ele de modo multiplayer também. Infelizmente, apesar de ser um baita desafio, a Capcom não criou para ele uma armadura, o que decepciona um pouco também. Mas com o objetivo aqui desse vídeo, né? É incentivar vocês a tentar completar tudo do jogo base, recomendo que você tente derrotar ele, nem que seja uma única vez, tá? Para você poder ter uma experiência e uma opinião sobre esse monstro. Como um monstro aí, para dar um desfecho ao jogo base, antes da chegada da expansão Iceborne, a Capcom trouxe o Arctemperer Gigante. Meus amigos, se preparem! Pois esse dragão ancião é uma máquina de hit kills. Realmente é um baita desafio mesmo para caçadores experientes, tá? Pelo menos uma ou duas das suas partes de armadura são excelentes peças aí voltadas para builds de ataque. No caso, o bracelete e as pernas. E a skill do 7 é a regeneração única que recupera sua vida enquanto você ataca continuamente um monstro. O Arctemperer Gigante é um dos monstros mais marcantes do jogo base, é o flagship do jogo, e a Capcom deu aquela bufada aqui nessa versão Arctemperer. Então já se prepare, mas vale a pena, foi um ótimo desfecho aí para o jogo base e para a preparação para o que viria no Rank Master na expansão Iceborne. Com isso, meus amigos, vocês entenderam a quantidade de desafios que tem no jogo base que a maioria das pessoas acaba simplesmente ignorando e seguindo para a expansão. E para você que está jogando com calma, degustando esse jogo, né? Que é uma obra-prima, cara, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que você chegue, ó, bem preparado para Monster Hunter Wilds. E aí nos comentários, eu gostaria de saber uma experiência de vocês sobre esses monstros, né? Se vocês já conseguiram derrotar todos, se teve algum que te deu mais trabalho que os demais, se tem algum que você ainda não conseguiu derrotar até hoje, mas que vai tentar depois do vídeo, deixa aí que eu quero saber. Não deixe de conferir esse outro vídeo aqui que eu fiz sobre o endgame do jogo base, ok? Só que lá é mais focado para quem quer se preparar e já seguir para a expansão. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho